Olá! Boas-vindas, bem-vindos sim, boas-vindas pra você, aleluia! Boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez! Esse vídeo é especial para as minhas amigas, professoras de criança do Ministério Infantil. Nós temos aqui um cantinho muito especial, que eu estava um pouco parada, como você sabe, eu estava fazendo a PEC e era muito corrido. Eu não tinha muito tempo para fazer vídeo sobre o Ministério Infantil. Mas agora, Deus está preparando tudo, está arrumando o lugar, está ajeitando as coisas. Eu vim hoje aqui, vim como promessa a uma amiga do Instagram, a Jaque, tia Jaque, que faz dias que ela me pede esse vídeo e hoje deu certo, amiga, graças a Deus. Nós vamos conversar hoje sobre o clube bíblico. O que é o clube bíblico? Para que serve o clube bíblico? Como fazer o clube bíblico? Então, vamos lá. O clube bíblico é uma maneira prática e simples de trabalhar com as crianças no evangelismo. O clube é feito uma vez na semana. O ideal é que seja feito em uma casa, em uma escola, em um projeto. Por último caso, dentro da igreja, porque é um trabalho que traz as crianças da rua. É um trabalho que traz as crianças da sua rua, do seu bairro, do seu condomínio, perto da sua casa. E muitos pais, ainda hoje, não permitem que os seus filhos entrem na igreja. Então, para facilitar a chegada da criança, a PEC teve essa ideia e tem colocado no coração de muitas pessoas de trabalhar com o clube bíblico. Não tenho como falar com detalhes sobre o clube bíblico da PEC, porque foi um ano de curso. Então, não dá para ensinar num vídeo o que eu aprendi durante um ano. Mas eu vou tentar fazer o mapa, como eu disse a Jaque, vou lhe dar o mapa e você vai pedir a direção do Espírito Santo e ele vai lhe guiar nesse caminho. Você já sabe que o clube bíblico é uma forma simples e prática de evangelizar as crianças. Já sabe também que ele é feito em casa, perto da sua casa, num colégio, num projeto e, em último caso, dentro da igreja. O clube bíblico, ele é organizado entre... Até uma pessoa faz um clube bíblico. O meu clube bíblico eu fiz com a ajuda do Berg e a Bela. O Berg tem oito anos e a Bela tem quatro anos. Esses foram meus dois ajudantes. Algumas crianças na igreja também me ajudaram. Ajudaram também a fazer o clube bíblico, porque ela tem oito anos. E a Fernanda também, que tem dez anos. Então, quem me ajudou a organizar o clube foram crianças, durante o clube. É muito simples, é algo que é fácil de você fazer. Vamos ao planejamento do clube. Boas-vindas e as regras, os cânticos, a oração, a lição bíblica. O clube não é como um culto de criança. O culto de criança tem os vinhos da harpa em muitas igrejas, ou tem os cânticos. Aí tem a hora da palavra, tem a hora que as crianças louvam. Não, o clube bíblico é um momento de 60 minutos e vai ser dividido entre as boas-vindas. Você vai louvar com as crianças, você vai passar as regras de classe. As regras, não pode sair durante a aula, tem que pedir para beber água, levantar a mão quando quiser falar. As regras básicas da convivência. Esse clube, ele vai gerar na vida das crianças, a vontade de chegar até a igreja. Elas vão conhecer a palavra de Deus através de você. E isso vai gerar no coração delas o desejo de conhecer a igreja. Então é uma forma muito especial de evangelização. Vamos conhecer um pouco do material que eu usei no meu clube bíblico. Esse material, ele é da PEC, como eu já falei. E eu usei ele porque é o ideal da PEC. Mas se você não tem condição nesse momento de ter esse material, criar o seu material, você pode fazer a sua história. E o ideal é que seja contado durante o clube bíblico a história do nascimento de Jesus até os seus milagres e a sua morte e ressurreição. Que a criança venha conhecer a história de Cristo desde o início até o dia de hoje. Vou mostrar pra você o livro de história da PEC, A Vida de Cristo. Esse é A Vida de Cristo 1. Ele fala do nascimento de Jesus até algum dos milagres. Tem o livro 2 também, que são dividido em 6. Esse tem 6 lições. E o 2, que é o vermelhinho, tem mais 6 lições. Então, ele tem todo o esboço, os cânticos. Tudo que você precisar no seu clube bíblico vai ter explicando aqui nos esboços. Tem a história com detalhes, tem a introdução, o andamento. Tudo da história tem nesse livro. Então, todo o detalhe do clube bíblico você vai encontrar nos livros da PEC. Tem vários livros para clube bíblico. E o que eu indico você começar é A Vida de Cristo 1 e 2, durante as 12 semanas. Então, seguras muito bonitas. Cada história, ao final da história. Seu versículo, olha só. 1 João 4,14. Esse kit, ele já vem completo. Vem as histórias e vem os cânticos que você vai louvar com as crianças. Os cânticos que você vai louvar com as crianças precisam estar ligados ao conteúdo da história. Você vai falar sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Você tem que louvar cânticos que lembrem o nascimento de Jesus. Porque para que a criança venha fixadamente o que ela aprendeu na lição bíblica. E ligar ao cântico que ela aprendeu no louvor. O cântico que as crianças mais gostam durante todo o clube. É esse aqui. Diz assim. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. Como o sol brilhará. Como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. E Deus recompensará. Então, todos esses cânticos estão aqui nesse livro. Todas as aulas têm cânticos variados. E tem também um CD desse kit. Que ajuda muito. Se você não é boa de cantar. Se você não se dá muito bem com o cântico. O CD vem com playback. E também com a voz. Outro cântico também que dá até para cantar no Natal. É o Pequenino Neném. Que as crianças também gostam. Os Pequenininhos. Que diz assim. Pequenino Neném. Num becinho de palha. Ele veio do céu. Porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus. Foi criança também. Foi nascido em Belém. Pequenino Neném. Então, são histórias lindas. São cânticos lindos. Que você pode sim começar o seu clube. Aí você diz assim. Ah, tia Karine. Mas eu não tenho esse material. Na internet tem um vasto conteúdo. De material cristão. Onde você procurar. Tem material cristão na internet. Nós temos o blog. Que é um casamento e construção. E lá também tem uma página do blog. Só do Ministério Infantil. Que eu encontro na internet. Que eu acho interessante. Eu estou colocando lá também. Aqui um exemplo. Para você que não tem esse material. E que não está podendo comprar agora. Então, ele é feito de cartolina. E o versículo está em xerox. Você pega a cartolina. Coloca o versículo. E aqui você trabalha com as crianças. Facilmente. A história. Ah, mas eu não estou podendo comprar uma história. Procura na internet. Trabalha isso com EVA. Com feltro. Cria tua história. Faz algo bem bonito. O nascimento de Jesus. A manjedoura. O anjo. Procura que tudo na internet você vai encontrar. Tenho certeza. Eu estou aqui para te dar a base do clube bíblico. Você já está encaminhada. Eu tenho certeza que o trabalho vai ser feito. O Senhor vai se agradar de ti. E muitas crianças vão ser salvas através da tua vida. Para a glória de Deus. Um dito especial para a hora da pergunta. Que eu fiz esses dias. E as crianças amaram a ideia. Eu peguei uma caixa de papel. Ela tem abertura. Olha só. Ela abre. E tem duas partes. E o bonequinho tem ele disponível no blog. Para você tirar xerox. E eu fiz uma abertura aqui no bonequinho. A boca dele abre. Se vocês acertam a pergunta da revisão da história. Eu ando com essa bolsinha. E dentro da bolsinha eu coloquei comidinhas. E o bonequinho come, come. Recebe uma comidinha. Você vai incentivar eles a responder a pergunta. Vão se alegrar em responder a pergunta. Ainda vão ver o boneco comendo fruta. E você pode falar também sobre isso. Sobre a alimentação saudável. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que tenha lhe ajudado. Se ficou alguma dúvida. Me manda por e-mail. Coloca aqui embaixo seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.